Música Os estados do Ceará, Pernambuco e Rondônia recebem até o dia 25 desse mês mutirões para a emissão de documentos para as trabalhadoras rurais. As mulheres vão poder tirar carteira de identidade, CPF, registro de nascimento e carteira de trabalho, tudo de graça. Também serão realizadas palestras sobre políticas públicas federais. O calendário das cidades, onde haverá o mutirão, está disponível na internet na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. De Brasília, Leandro Alarcon. Música